Fala rapaziada da Matulha, Monte dos Soares, Jorginho e Valdevi. Falou rapaziada, estamos na área, estamos embora para mais um vídeo, chega logo então metralhando o seu like agora, logo no início, faz logo agora, metralha o like agora para você não esquecer e você que não é inscrito já se inscreva, embarque na locomotiva Monte dos Soares, pelas aventuras do canil mais louco, mais pica do Brasil. Rapaziada, a piscina está verde, tempo ruim, chuvoso direto, a piscina como é que está verde, velho? Doidea jogar um produto hoje para dar um talento. Pessoal, o vídeozinho de hoje, a gente vai mostrar para vocês, apresentar para vocês uma máquina, eu quero que vocês no comentário digam de quem que ele é filho, quero ver se vocês vão acertar, não vou dar dica nenhuma, vocês vão falando no comentário de quem que ele é filho, vou apresentar o dog para vocês, está com seis meses e vocês vão dizer nos comentários de quem que ele é filho no final do vídeo, mas tem que comentar agora, você ter assistindo e comentar no início, para no final eu falar para vocês, a gente vai ver quem acertou, tá bom? A máquina, vou mostrar agora, máquina de seis meses, blue, bem pitzão, é o mister blue, rapaziada, mister blue, não posso nem falar muito porque senão eu dou muita dica. cara, dogzão blue, bem pitzão, bem pitzão, mister blue, primeira vez que o Valdevi pega ele, seis mesesinho, bebezão ainda, tem as luvas brancas, né Valdevi? Tem as luvas bem altas, marcação bem alta, branca, a musculatura dele, já mostra a musculatura bacana, mister blue, só o cermese, só o cermese, novinho, aí tem criança que vai ficar bonito isso, novinho, Valdevi, bem pitzinho, esse dia a gente colocou um vídeo dele, um vídeozinho curto dele, brincando com a água da mangueira aqui no canal, o pessoal pediu pra fazer o vídeo dele, e tá aí ó, Valdevi dando um treinamento dele na guia, dando uma movimentada nele, seis mesinhos, é só pancada, tá? A gente tem que evoluir, né pessoal, a gente tem que evoluir, segundo blue que a gente tem no plantel, mister blue já faz parte da nova geração, a gente já tem o big bluezilla, o blue mais pica do Brasil, agora temos o mister blue, fala aí de quem que o mister blue é filho, fala aí quem são os pais do mister blue, quero ver se você tá ligado mesmo, fala agora, sem assistir o vídeo todo que no final do vídeo eu vou falar, quero ver se vocês estão ligado mesmo nos trabalhos do Monte Soares, quero ver se vocês estão por dentro, se vocês acompanham mesmo, de verdade, cachorro com bastante osso, você vê que os braços dele são grossos, Valdevi, a ossatura dele é bem, bem grossa, mister blue, blusão pica, padreador, nas partes do plantel Monte Soares, acaba tem uns cachorros que parece que nasceram para fazer, né Valdevi, qual a idade certa de começar assim, brincadeira, a idade certa de começar um treinamento para exposição? Eu gosto de começar seis meses, ah é seis meses? É, mas tem pessoas que gostam de começar quatro meses, já para botar já no inicial, né? Já pega, já pega o treinamento também, entendeu? Já pega o treinamento com seis meses? É, não, com quatro meses eu gosto de botar quatro meses para botar como inicial, já fazer uma movimentaçãozinha no cachorro desde novinho, aham, mas o adestramento legal mesmo é que seis meses é uma idade que eu sempre trabalhei, então se prefere seis meses? Se prefiro seis meses, então se você prefere seis meses, esse daí vai ser o último integrante do plantel que a gente vai estar mostrando para a rapaziada, desde quando a gente voltou para fazer o trabalho, a gente já deu um peguinho com o Big Blue Zilla, lembra? O Big Blue Zilla, John Jones, Mufasa, Zilla, Volvo, pegamos tudo, mostramos já o Liu King, aquele merda, mostramos o Liu Zilla, mostramos o Viper, mostramos o Scorpion, mostramos o Bulldog, o Brutus, e agora acho que é o último, o último foi o Brutus, o último foi o Brutus e agora é ele, que eu acho que é o último, aí depois dele e os outros ainda estão com quatro meses, doguinho novos, vamos esperar fazer seis para estar mostrando, aí vamos começar a partir da próxima aula de mostrar as fêmeas então, já estão com a pluma melhor, fêmea que tem bastante, mais firme, né, para se apresentar, está muito molezinho ainda, o corpo está muito mole, entendi, entendi, então, próximo vídeo, vamos começar as fêmeas, sempre do, sempre das mais velhas para as mais jovens, vai dando tempo delas pegarem idade, rapaziada, O cachorrinho com a primeira vez na guia, já dá até para apresentar se quiser, aí, já apresento ele, ó, cem meses na guia já dá para brincar, velho, nas pistas, dá para apresentar na boca, ó, aí, ó, dá para brincar nas pistas, pega uns teizinhos já, ele, Olha, deixa eu ver se eu faço os teizinhos, pela primeira vez aqui, ó, Primeiro estei dele já, aí, primeiro estei dele, ó, aí, ó, aí, Mr. Blue, ó, Mr. Blue, Mr. Blue, Aí, aí, já viu, já vi que a gente vê, ó, bem bacana, aí, gente, vai Mr. Blue, vai? Já prometeu, ó, ó, vai Mr. Blue, vai? Uuuuh, isso, garoto. Diga nos comentários o que vocês estão achando, Mr. Blue. Dogzinho que tem futura, para seis meses. Está com a pegada bem pitch, ele, né, Vazio? Tem pitch. Tem um fúcio longo, não está com... Tem pitch mesmo. Tem cara nenhuma de gridog, nada disso. Tem cara longa. Tem cara limpinha. Pegada limpinha. Pegada limpinha. Tudo bem amendoado. Com bastante... Com bastante ossatura. É. Pô, cachorro bem bonito, rapaziada. Pachorro bem diferenciado. Ele dá plumozinho dele, hein, Jó? Certinho, né? A pluma está carpozinho bom. Vai Mr. Blue. Frentezinha bem grossa. Vou dar uma pistazinha para vocês, rapaziada. Tem gente em tri, ele, tá? É bluco genética tri. Tem gente em tri. É filho de tri. Filho de quem? Fala aí quem são os pais desse... Desse dogue. Não é produção nossa. Outra dica que eu estou dando a vocês. Não é produção Monte Soares. A gente participou de todo o processo. Está nascendo o Mr. Blue. Tem vídeo no nosso canal do cruzamento do Mr. Blue. Pô, mais dicas do que essas. Só se eu falar logo, velho. Quem são os pais do Mr. Blue? Quem são os pais da máquina Mr. Blue? Ei, 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 ei. Seis mesesinho, velho. Muito novo, né, Rodrigo? Sim, né? Vai mudar completamente. Vai mudar completamente. Bem, Pete. Última dica que eu vou dar agora. É filho de budogue. Budogue mesmo americano. É filho de budogue. Quem são os pais do Mr. Blue, velho? Depois dessa dica. É filho de budogue. Um dos pais tem gentri. É tricolo. Um dos pais é tricolo. Um dos pais é budogue americano. Tem vídeo no canal do cruzamento dele. Quem que é? Quem são os pais do Mr. Blue? Vou deixar nos comentários. Vou falar não. Vou deixar vocês falarem. Vou terminar o vídeo. Não vou falar quem são os pais dele. Depois dessas dicas. É garoto. Tem vídeo no canal. Não é produção nossa. Vou deixar vocês falarem no comentário. Pra ver se vocês estão por dentro. Tamo junto. É nóis. Vamos ficando por aqui. Valdevi. Valeu, rapaziada. Valeu, Valdevi. Até a próxima. Cadê o telefone de Valdevi? Pra quem quiser. Handler, Destador. Tá aí, ó. Destador e Handler. Valdevi de Oliveira. Qualquer um dos trabalhos, Valdevi tá... Só entrar em contato com ele. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu.